Me preparei para fazer esse vídeo para falar do seu curso de Power BI Online e fiquei muito satisfeito da maneira como você expôs as aulas e a forma de como você conduziu de forma brilhante. O raciocínio, a forma de expor as aulas foram muito boas. Você sabe que eu sou um cara que gosto de consumir conteúdo, gosto mesmo e avalio muito essa questão da qualidade e eu percebi em muita qualidade, inclusive na questão da disciplina, do ordenamento das aulas, da linearidade, do raciocínio, da evolução, seguindo inclusive o seu livro que está ali atrás, mas respondendo a sua pergunta, por que estudar comigo, né? Eu estudaria novamente com você porque tivemos aí uma satisfação no seu ato de ensinar e também no meu ato de aprender. Então foi muito bacana. Estou esperando os outros cursos mais avançados, né? E aí